O controle populacional de animais abandonados nas ruas continua sendo um grande desafio para o poder público e também para grupos e ONGs que atuam no resgate e doação desses animais. Silvana Sávia é presidente da ONG É o Bicho, que este mês completa sete anos de atuação em Pato Branco. Ela fala sobre as emendas impositivas da Câmara de Vereadores, valores que vão possibilitar a castração de aproximadamente 400 animais. Cães e gatos que estão nas ruas ou condutores que não conseguem arcar com os custos do procedimento. O principal meio de controle populacional de cães e gatos é a castração. Com isso vai evitar que muitos fiquem abandonados nas ruas, porque você veja, uma gata, ela dá em média 4 crias por ano. Cada vez que ela vai vir de cria, ela vai vir em média, vão colocar 5 gatinhos, são 20. Então não tem lar para todos. E daí o que acontece? Eles acabam ficando na rua abandonados. Para a castração de animais que estão com tutores, existem pré-requisitos referentes à renda familiar ou à quantidade de animais abrigados. O tutor, ele deve comparecer aqui no escritório da ONG, é munido dos documentos. RG, CPF, comprovante de endereço, comprovante de renda ou card único. Ela vai fazer um cadastro, na hora mesmo a gente vai ver se ela se enquadra nos requisitos. Ela se enquadrando nos requisitos, ela já vai sair daqui com encaminhamento para castrar o seu animalzinho. Lembrando que, quais que são esses requisitos? Ela precisa ter ou o card único, ou a renda familiar dela tem que ser dois salários mínimos, ou ainda ela ter mais que oito animais. Ou ainda o animal ser errante ou de rua. Daí, nesses dois projetos que nós estamos fazendo, ela se enquadra. Em 2022, por meio do projeto realizado pela ONG É o Bicho, mais de mil animais foram castrados. No ano passado a gente conseguiu, com as emendas, 965 castrações, mais os recursos que nós tínhamos, foi para 1.100 castrações. Esse ano a gente já recebeu também duas, estamos recebendo hoje, vou assinar a terceira emenda, né, de recursos, mas eu já acredito que vai dar mais de 500 castrações esse ano também. O trabalho administrativo realizado na ONG também é intenso. Há prestação de contas de todos os valores recebidos, inclusive um tempo determinado para que as ações de castração dos animais aconteçam. Quando a gente conclui as castrações, né, terminou, nós temos um prazo que nós mesmos estipulamos. Esses aqui a gente colocou de um ano, mas a gente vai concluir antes, tá, bem antes, porque a gente já recebeu mais recursos, né, então a gente conseguiu acelerar. Concluído, é feita a prestação de contas perante a fiscal do contrato, que é uma veterinária da prefeitura. A gente encaminha toda a documentação, as notas fiscais, os pagamentos, os cadastros, a guia que o médico veterinário de cada animal, ele preenche, né, que ele castrou, o que o animal tinha, o carimbo, a assinatura, tudo isso, vai tudo para a fiscal do contrato e é tudo fiscalizado e feita a prestação de contas. Além disso, também a nossa contadora, ela tem um site, que é do Tribunal de Contas, que é tudo lançado no site. Então, é muito burocracia para ficar uma coisa bem transparente, porque é um dinheiro público, né. A ONG realiza os atendimentos neste edifício, na rua Tapajós, número 93, no centro de Pato Branco. Nas segundas-feiras, das duas horas da tarde até às quatro e nas terças, das seis horas da tarde até às oito e meia da noite. O telefone para mais informações é o 469-9123-9220.